Quando é que surge esta necessidade de criar estas novas instalações? Uma necessidade que nós tínhamos e onde estávamos, estávamos a ter alguma dificuldade operacional e esperamos que com este novo espaço as coisas corram melhor. Quais é que são as características deste novo espaço? Ou seja, o edifício está dividido em basicamente duas áreas. Uma área onde tem a parte da escola, onde fazemos a parte da formação, onde temos também uma parte mais técnica e uma parte mais prática. Temos a parte dos escritórios e depois temos a parte de armazém logística. Basicamente é um pouco a divisão do espaço. A área total são 2.500 metros, 2.400 metros quadrados. A área list tem como estratégia estar presente do cliente, estar próximo do cliente, estar próximo do seu parceiro. Acreditamos que só assim é que conseguimos ter sucesso. Não queremos criar um armazém central, e este armazém de Leiria, quando foi construído, nunca foi com a perspectiva de ser um armazém central. Lógico que tem uma dimensão e tem características diferentes dos outros armazéns, mas não é um armazém central. Nesse sentido, o Braga surge já também de um projeto de há algum tempo. Já tínhamos uma carteira de clientes bastante interessante em Braga, e estávamos a fornecer esses clientes através do nosso armazém da Maia. O que automaticamente não nos dava aquela proximidade que nós queremos. Então foi o desenrolar deste novo projeto. Considera que a Leiriais é um fornecedor global das oficinas? Esse é o nosso dilema e esse é o nosso desafio diariamente. Nós queremos efetivamente ser um fornecedor global da oficina, queremos aportar tudo do que a oficina necessita. Para além do produto, também serviços, ou seja, por isso temos os conceitos e é um bocadinho assim a nossa filosofia. Se somos ou não somos, eu acho que isso será que são os nossos clientes a definir, ou dizer, agora, nós acreditamos e queremos sê-lo. E aí Legenda Adriana Zanotto